Olá, crianças lindas! Tô passando por aqui pra desejar a vocês um feliz Dia do Estudante! E é isso mesmo! Porque vocês são crianças muito especiais que gostam muito de estudar! Que pequenininho que nós não podemos estar juntinhos, claro! Mas entre eles nós vamos estar juntinhos! Tudo isso vai passar e nós vamos comemorar! Certo? Então, fiquem com Deus! Um grande abraço! Estamos com muitas, muitas, muitas saudades de vocês! Um beijo pra todo mundo! Tchau!